Cadê o Sando? Sando, cadê você? Olha o Sando. O Sando já tá lá nos bastidores. Daqui a pouquinho a gente volta o especial do Dia das Mães e Dia das Dois. Você acha que quem não pergunta vem aqui, olha aí. Manda um beijão pra galera, meninas. Assistam pela TV Destaca Canal 15 e depois eu passo a minha página. Tchau, tchau.